Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Ebi, ebi, ebi Ebi, ebi, ebi Ebi, ebi, ebi Ebi, ebi, ebi Conhecida ponta a ponta no Rio de Janeiro! É ela mesmo! 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 Bucetão! 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 Vem com essa boquinha, puxa minha calcinha Bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão Tô danadinha, tô se amar na pretinha Vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é que é bom Cai de boca no meu bucetão 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 O setão Ah, o trabalho do Videl Kim Koresh, mano Prepare-se, senhoritas Prepare-se, mocinhas Porque a partir de agora, o baile funk vai começar Vem aí, o number one da putaria O number one da putaria DJ Guga é o nome dele Esse é o DJ Guga, porra DJ Guga DJ Guga é o melhor que tá tendo, hein, caralho É o DJ Guga, porra É o DJ Guga, caralho É o verdadeiro trembar É o trem É o trem É o trem O terror de São Paulo Terror de São Paulo, né DJ Guga O monstro dos O DJ Guga tá tocando, é o general da zona sul E quem não gostou, vai tomar no cu E quem não gostou, vai tomar no cu Tá ligado do DJ Guga, mané Tá um milhão de anos à frente da concorrência Muito longe do segundo, mané Feita que é o DJ Guga É o mais foda de São Paulo Muito longe do segundo Já peguei a visão que é o Guga que tá tocando, mano Ó a espiranda, não é a espiranda, não é a espiranda, não é a espiranda E isso Ei, Guga Putaria pra elas Só pra elas Ah, DJ Guga Pega leve nas produções Pra depois de São Paulo Vou falar que foi você que fez DJ Guga, porra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Guga Putaria vontade Putaria vontade que se foda, porra Salta a putaria pra elas, DJ Guga Salta a putaria, vai Quem tá casando fica em casa e os solteiros comemora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo rodeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 Chama no probleminha aqui, nó resolve gatinha Chama no probleminha Vai chama, 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 chama no probleminha É tchau pra quem namora 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 Hoje vai ter baile na favela E as mais perva É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Toma, 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 toma É o DJ Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio É o Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero DJ Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto O Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Piranha tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Aproveita, aproveita, aproveita É o melhor momento da sua vida Vou dar essa xereca, eu te jogo a quesina Vou dar essa xereca, eu te jogo a quesina Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima Aí PRG, fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando não O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano Bagulho aqui é simples e objetivo Ei, oh, tá escutando a minha voz Ei, oh, tá escutando a minha voz Satisfação, sou DJ Google e no bagulho quem tá é nóis Satisfação, sou DJ Google e no bagulho quem tá é nóis Tá desacreditando, então vem bater de frente Tá desacreditando, então vem bater de frente Que aqui tem pistola, fuzil e varaz no pet Aí a novinha não aguenta quando vê nóis de seiscentas portando um ponto quarenta Aí ela se abriu, viu mano, PR de oitocentas com fuzil Viu mano, PR de oitocentas com fuzil Aí novinha, tu quer o quê? Tu quer andar armada? Tu quer meu dinheiro? Tu quer usar droga ou tu só veio dar xoxota? Ah, bandida, pode zufluir bem Se noi te chamou, noi tá pagando é porque tem Música Música Quando o Guga toca a mulher pode dançar Pode se soltar, pode começar a sentar Quando o Falcão toca a mulher pode dançar Pode se soltar, pode começar a sentar Vai promete pra mim que cê tá gostoso Que tu vai sentar bem gostosinho Vai promete pra mim que cê tá gostoso Que tu vai sentar bem gostoso Vai promete pra mim que cê tá gostoso Que tu vai sentar bem gostoso Vai sentar bem gostoso Tenta, 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 tenta aí Tenta, 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 vai, vai, vai Tenta, tenta, tenta aí Tenta, 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 vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ô piranha, ô piranha Ô piranha, ô piranha Ô piranha, o DJ Guga vai chamar Vai, 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 vai Vababapai As mina do piraco ama As mina do piraco ama Se amarra nessa quim quando o DJ Guga chama Chama, chama, chama Chama, chama papai, chama ela, chama Ah No baile do DJ Guga é onde que tá as malandra Caraca, caramba As menina treinada que desenrola na dança Caraca, caramba Que o couro come não é lugar de criança Caraca, caramba Quanta abundância, o buco que balança Não para pro tranca Joga essa buzã e vai representar na dança O buco que balança, não para pro tranca Joga essa buzã e vai representar na dança Vai representar na dança Vai representar na dança Isso é DJ Guga ou comédia Pode chamar que ela vem Toda gostosona, toda se querendo Vai, chama que ela vem Toda gostosona, toda se querendo É piroca que você quer mulher Vem que aqui tá tendo, é dinheiro que você quer Vem que aqui tá tendo, é putaria que você quer Vem que aqui tá tendo Vem DJ me arrasta pra 30 Pode fazer o que você quiser Eu fico de 4 faço a posição Tão, 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 tão Bota na chota, bota na chota Astro do momento É ele me arrasta, número de São Paulo Respeita o DJ Guga e por favor, caramba Nós que é o trenês é o treino Eu chego da cança por cima Monopólio tá formado, perante Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau É o Uber das meninas É o Uber das meninas Paga a droga, banca a pingue Vem outro e passa a pica É o Uber das meninas É o Uber das meninas Paga a droga, banca a pingue Vem outro e passa a pica Fazer o que se aconteceu Tu paga bebida, paga droga e o tu comeu Não queria explanar, mas vou ter que soltar a voz É o famoso Queiroz que pega as minas e traz pra nós É o famoso Queiroz que pega as minas e traz pra nós É o famoso Queiroz que pega as minas e traz pra nós DJ Guga, pra mim ser o mais pica, caralho Guga, pra mim ser o menos No baile do Guga, as meninas são pressão No baile do Guga, as meninas são pressão Ela desce, ela sobe e bate com o bumbum no chão Então faz o que o Guga tá querendo Então faz o que o GG tá querendo Bota a mão no joelho, bate o bumbum e vai descendo Pressão, 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 pressão Essa menina descendo com o rabetão É essa menina descendo com o rabetão No baile do GG, as meninas são pressão No baile do Guga, as meninas são pressão Ela desce, ela sobe e bate com o bumbum no chão Então faz o que o Guga tá querendo Então faz o que o GG tá querendo Bota a mão no joelho, bate o bumbum e vai descendo Pressão, 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 pressão É essa menina descendo com o rabetão É essa menina descendo com o rabetão É essa menina descendo com o rabetão Ela me procura, sabe que eu gosto dela Ela me procura, sabe que eu gosto dela Vou sarrar nela porque eu já tô sem cueca Ela me procura, sabe que eu gosto dela Vou sarrar nela porque eu já tô sem cueca Ela sarrou na minha frente, eita puta que pariu Mesma pica tá no mole, a filha da puta sentiu Ela tá brincando com fogo, tá brincando com fogo Se a piroca fica dura, o bagulho vai ficar louco Ela tá brincando com fogo, tá brincando com fogo Se a piroca fica dura, o bagulho vai ficar louco Então mulher, para na reta que meu bode te atravessa Então para na reta que o bode te atravessa Sai da reta, sai da reta, sai da reta, sai da reta Que agora a moda é vir pro baile sem cueca Sai da reta, sai da reta, sai da reta Que agora a moda é vir pro baile sem cueca Vai, 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 vai Vai, vai Atenção meninas, esse é o novo aquecimento Atenção meninas, esse é o novo aquecimento Vai com o bumbum batendo O gatinha tu quer sentar, tu quer sentar, tu quer sentar Então vai, senta devagar, senta devagar, senta devagar Senta devagar, pra não se machucar Senta devagar, senta devagar, senta devagar Pra não se machucar Aê Douglas, tu conhece essa mina, eu te apresento, é a Natasha Aê Guga, tu conhece essa mina, eu te apresento, é a Natasha Olha a cara de safada, olha a cara de treinada É hoje que o pau quebra, é só na racha da Natasha A Camila foi embora, a Bruna foi embora, sofre com a Natasha Ô Guga, a Bruna da sua fichinha aqui vedo, acabou de ir embora Douglas, tu já sabe né, ó a cara dela de safada, treinada Só na racha da Natasha Na racha da Natasha Só na racha da Natasha É da Natasha Aê, cadê a Natália? Natália tá aí também? Então vai só a Natasha mesmo, vai É só na racha da Natasha Na racha da Natasha É só na racha da Natasha Na racha da Natasha É só na racha da Natasha Na racha da Natasha É só na racha da Natasha Na racha da Natasha Na racha da Natasha É só na racha da Natasha Na racha da Natasha Segura o refrão Segura o refrão Segura o refrão Não vai faltar nada Vai ter tudo de bom Não vai faltar nada Vai ter tudo de bom Agora se tu vacilar Mulher, essa que é as ideias Tu vai ser cobrada Vai ficar careca Porque dentro da favela com os irmão Essas é as ideias Tu vai ser cobrada Vai ficar careca Porque dentro da favela com os irmão Essas é as ideias Não banca peito, banca bunda Coloca cabelo nelas Banca peito, banca bunda Coloca cabelo nelas Samba o querido por elas Samba o preferido delas Samba o amor da vida delas Mas se vacilar Vai ficar careca Mas se vacilar Vai ficar careca Mas se vacilar Vai ficar careca E aí, Segunda Terro de São Paulo, né? Vai ter cedo pra escutar essa Escula a churra TJ Maxx Diretamente pra Nova Jazz Tá ligado? Logo em Nova York Tá ligado? É o DJ Guga que tá tocando É o Maxx que tá tocando É o DJ Guga que tá tocando É o Maxx que tá tocando Novinho dos Anxx 거�ernãos Weisseiten 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 Novinho dos Anxx Tempo Vai Vai tava bandido Vai, tá! Vai pra Madhu Vai, tá! Vai Vai, tá! Vai! Vai, tá! Vai dar pra bandido, vai dar pra malandro Vai dar pra bandido, vai dar pra malandro Vai dar pra bandido, 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 vai Rebola novinha que o Guga ta te olhando Rebola novinha que o guga ta te olhando O novinha linda, o Guga tá te olhando Vai sentando, sentando, sentando e rebolando Mas vai sentando, sentando, vai rebolando Ei Guga, ei Guga, ei Guga, ei uma norma É o Guga e o Esculacha que vai mandar pras menina É o Guga e o Esculacha que vai mandar pras menina Então vai sentar, então senta, então senta e senta e kikou Então vai sentar, então senta, então senta e senta e kikou Então vai sentar, então senta e senta e kikou Kiká, então kiká, senta e se foi kiká E kiká, e kiká, e senta e se foi kiká E kiká, e senta e se foi kiká Rebola novinha que o Guga tá te olhando Rebola novinha e o Esculacha tá te olhando Vai sentando, sentando Vai e rebolando Vai sentando, sentando, sentando E rebolando Ô novinha linda, o Guga ta te olhando Ô novinha linda, culacha ta te olhando Vai sentando, sentando Vai e rebolando E regolando Atenção meninas, hoje o Guga quer ser o chefe Atenção meninas, hoje o NK quer ser o chefe Ele pede, tu obedece Quando ele manda, tu sobe Quando ele manda, tu desce Quando ele manda, tu sobe Quando ele manda, tu desce Quando ele manda, tu sobe Quando ele manda, tu desce Aí, dá uma paradinha Agora estiga os moleque Desce, 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 desce Se não fizer direito Você vai ser demitida Então representa nessa coreografia Vai ganhar por dia Então dá uma quicadinha Dá uma setadinha Dá uma, dá uma quicadinha Dá uma setadinha Dá uma, dá uma quicadinha Dá uma setadinha Dá uma, dá uma quicadinha Vai ganhar por dia Mais uma nova Não adianta copiar Porque o Ala Sereca é o cria É o cria que vocês copiam Guga DJ É o DJ Bax, caralho Não tem jeito, hein Toda hora Toda hora É o DJ Guga Tem que respeitar esse cara Ela olha pra cara do DJ Guga Vai com bucet, 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 bucetão no chão Bucet, 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 bucetão no chão Libre enchant, lixão, 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 lixão A cobra subir, a cobra desir Agora joga o cabelo e pulga, joga o bundão Caralho, muita apelação Quando ela ficar de quatro, coloca a mão no chão Pegou, muita apelação Quando ela ficar de quatro, coloca a mão no chão Pegou, aí Max É o DJ Max, caralho, porra Não tem jeito aí, toda hora, toda hora DJ Guga, tem que respeitar esse negócio Aí Brizão, já passa o papo Tá duro e dorme, filho O DJ Guga vai falar qual que é o resumo de mais tarde Tá duro, vai dormir, tá com dinheiro, vem pro baile Tá duro, vai dormir, tá com dinheiro, vem pro baile Tá duro, vai dormir, tá com dinheiro, vem pro baile Hoje é moleza só pras gata Hoje é moleza só pras gata Tá duro, fica em casa 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 Tu quer ir pro baile hoje e tu não quer passar vergonha? Sacado, 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 sacado É se eu fiz pras morena e pras loira do olho azul É se eu fiz pras morena e pras loira do olho azul Vai começar o duelo, cócque treme mais um bum 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 O DJ Guga tá mandando pras mina que representam O Guga tá mandando pras mina que representam Senta e comera leta Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão Ela viu o DJ Guga, ficou cheio de tesão Sentou, ficou, parou com a mão no chão Sentou, ficou e já parou na posição E foi só bundar no chão Bundar no chão Tá valendo, tá valendo Aê novinha, esse é o procedimento com o DJ Guga Mulher Esse é o procedimento, cinco minutinhos de ideia, calcinha pro lado e Paula Desce Bigode fininho, cabelinho na régua Comendo várias delas, comendo várias delas Ela tá me deixando louco, ela tá deixando eu maluco Tá L e amiguinha, o meu meta, eu tô chupo Tá L e amiguinha, o meu meta, eu tô chupo Tá L e amiguinha, o meu meta, eu tô chupo Fumando Skook, bebendo Ciroc Fumando Skook, bebendo Ciroc Com o DJ Guga ela fode É o bonde do DJ Guga, deixa passa outra embala E as puta da quebrada, nós tá comendo de graça E as puta da quebrada, nós tá comendo de graça E as puta da quebrada, nós tá comendo de graça Com o DJ Guga, o bagulho é louco Com o DJ Guga, o bagulho é louco Novinha, tu já gozou? Descansa um pouco e vem pra cacetar de novo Novinha, tu já gozou Descansa um pouco e vem pra cacetar de novo Vem pra cacetar de novo Ela vem pra zona sul só pra dar pros assaltantes Pros traficos companheiro Fode pra caralho e não tem mais medo Fode com responsa e não tem mais medo Fode com pacote e não tem mais medo Ela falou que goza rápido se passar o fuzil no grilho Fode pra caralho e não tem mais medo Fode na casinha e não tem mais medo É piranha, mercenária e adoro maluqueiro Fode pra caralho e não tem mais medo Fode com responsa e não tem mais medo Fode com pacote e não tem mais medo Ela falou que goza rápido se passar o fuzil no grilho Fode pra caralho e não tem mais medo Fode com pacote e não tem mais medo Fode com pacote e não tem mais medo É baile do Guga É baile do Guga Fode com pacote e não tem mais medo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.